Com muita perspicácia, o jurista Celso Ribeiro Bastos observa que uma forma muito sutil pela qual o Estado muitas vezes acaba com a liberdade de opção profissional é a excessiva regulamentação. Entende ele, e com muita razão, que para esses casos a lei há de satisfazer requisitos de cunho substancial, sob pena de incidir em abuso de direito e, consequentemente, tornar-se inconstitucional. O mais importante desses requisitos extraordinários é justamente o que a profissão para ser regulamentada tenha de trazer em seu exercício um sério potencial de risco social. Daí decorre que determinadas atividades ligadas à medicina, à engenharia, ao direito, por seu potencial gerador de dano, venham a exigir, como garantia social, a acumulação de conhecimentos técnicos específicos a serem conquistados no âmbito de uma formação profissional especializada. E conclui o mesmo Celso Bastos, dizendo que, nos casos em que não existam grandes riscos para a sociedade, ou seja, riscos ligados à vida, à saúde, à educação, à liberdade ou à segurança de pessoas, é preferível manter-se a atividade livre, em nome, precisamente, do direito à livre opção profissional. É por esse motivo, aliás, que o Executivo tem sistematicamente vetado muitos projetos relativos à regulamentação de profissão. Nesses vetos, a justificativa tem sido bastante clara, argumentando aquele poder que a Constituição Federal procurou restringir a liberdade de exercício profissional a situações extremas, ou seja, aquelas intimamente relacionadas à vida, à saúde, à liberdade, à educação, à honra e à segurança do cidadão. Essas características essenciais estavam, de fato, absolutamente ausentes em diversos casos avaliados. Há exemplos dos que motorista autônomo, de locador de táxi, de cabeleireiro profissional, entre outras. Mas trago esse tema à tribuna, senhora presidente, em função da tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, na qual a nobre senadora Niura Demark é relatora, do projeto de lei do Senado 607 de 2007, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de analista de sistemas e suas correlatas, e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática, matéria...